O Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. Quando você olha fixo nos olhos de alguém, você consegue perceber alguma coisa referente àquela pessoa? Que seja o seu estado de humor, que seja a sua amabilidade, ou que seja raiva, ou alguma coisa do gênero. Ou você consegue perceber que aquele olho é muito bonito, um olho azul, um olho verde, com aqueles traços bem característicos da íris do olho dessa pessoa? Você sabia que pela íris do olho de uma pessoa, você consegue ver muito mais do que aquilo que você imagina? Pois é, muitas pessoas nem sabem o que é isso. Mas eu quero apresentar para você hoje, uma técnica terapêutica chamada iridologia. É o estudo da íris do teu olho. Isso vai possibilitar, através da íris, que você conheça um pouco mais sobre o que está acontecendo com aquela pessoa, no que diz respeito à saúde. Tanto à saúde psicológica, quanto também à saúde física. A iridologia, ela já foi bastante empregada nos Estados Unidos e na França. Através do mapa da íris, você consegue localizar os pontos de órgãos específicos do nosso corpo. Essa técnica consiste em você tirar uma foto da íris do seu cliente, paciente, ou da pessoa que você gosta, ou do seu parente, ou até mesmo a tua íris, para você fazer um estudo minucioso a respeito do que pode estar acontecendo dentro do teu corpo. Isso porque cada local da nossa íris, ele corresponde a um órgão específico, a um sistema específico. Vou mostrar para você em mais detalhes, neste outro mapa aqui, o seguinte. Olha só. Nós temos camadas na nossa íris, as camadas relacionadas aos tecidos que nós temos na nossa íris. Aqui são as divisões das camadas, mas através das lacunas, através do desenho, os formatos, e até mesmo as cores que existem na íris, você consegue entender o que está acontecendo dentro do corpo da pessoa que está sendo investigada por você com a fotografia. Aqui a gente vê algumas fotografias da íris e a seta apontando, por exemplo, algumas imperfeições ou algumas aberturas nas fibras da íris do olho que demonstra que a pessoa pode estar sofrendo de algum problema relacionado a algum órgão e principalmente mostrar a fragilidade de certos órgãos do nosso corpo. A verdade é que todos nós temos órgãos específicos que são mais frágeis do que outros no nosso corpo. Algumas pessoas têm um coração mais propenso a ter problema, um fígado mais propenso a ter problema, um rim mais propenso a ter problema, um cérebro mais propenso a ter problema. E a gente consegue visualizar tudo isso através dessas imperfeições ou, digamos que, aberturas na nossa íris. E a iridologia é uma das disciplinas do curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Então, aquela história de que os olhos são a porta da alma, também, não só a porta da alma, mas também a porta para mostrar o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Como eu disse para vocês, a iridologia é uma das disciplinas, terapia disciplina. Você vai aprender, através da íris, a olhar, a entender o que está acontecendo dentro do corpo do seu cliente e paciente. Essa é apenas uma das disciplinas, uma das terapias alternativas que você vai poder utilizar sendo um naturopata. O naturopata é aquela pessoa que usa procedimentos naturais para promover saúde e também para tratar doenças que já estão instaladas. O naturopata utiliza de vários meios terapêuticos alternativos para promover a saúde. E o principal de tudo é usando métodos naturais. Você vai aprender a utilizar vitaminas, a usar minerais, a usar também a própria alimentação, que é rica em nutrientes para promover saúde. Você vai aprender também uma disciplina chamada orto-molecular, terapia orto-molecular, onde você vai aprender técnicas e procedimentos para promover saúde. Terapia orto-molecular, iridologia, auriculoterapia, geoterapia, terapia com florais, você vai aprender nesse curso. Você vai aprender também a introdução à medicina tradicional chinesa que usa acupuntura e ervas medicinais chinesas que são utilizadas no tratamento de várias doenças e para promover a saúde. É muito importante você aprender a utilizar o que a natureza te dá para você promover saúde. No curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender todas essas técnicas alternativas, de terapias alternativas complementares e muitas outras. Você vai aprender a usar a alimentação. Os alimentos do nosso dia a dia podem promover saúde. O pessoal hoje em dia ingere alimentos muito ruins e a própria alimentação está promovendo doença. Uma vez que a pessoa possa melhorar todos esses quesitos no que diz respeito à alimentação, ao que ela anda fazendo no seu dia a dia, você vai conseguir que essa pessoa tenha uma saúde muito melhor, que ela tenha uma qualidade de vida muito melhor. E com as terapias alternativas que a gente apresenta no curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender a usar qualquer uma delas, dependendo do caso clínico do seu paciente, para promover saúde. Ou simplesmente para você aprender a não ficar doente, o que é mais importante. Prevenção. Prevenção é melhor do que tudo. Porque se você aprende a não ficar doente, utilizar os elementos certos, os alimentos certos, as vitaminas corretas, usar as plantas corretas, você vai promover saúde. Com certeza você vai promover saúde. As panques, que são as plantas alimentares não convencionais, que nem é usado mais, são riquíssimas em nutrientes que promovem uma saúde muito bacana. Tudo isso você vai aprender dentro do curso de naturopatia. É um curso online, você não precisa sair da sua casa. Você vai aprender usando o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador. As aulas são online e ao vivo, que é mais importante ainda. Ao vivo, você vai poder interagir em tempo real com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual. Você não precisa ter curso superior, nenhuma graduação para você fazer esse curso, porque é um curso de extensão acadêmica. No final do curso, você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior. Nesse caso, faculdades de nível superior, o certificado é emitido pelo MEC, que é muito importante, é muito interessante. E você pode trabalhar na área das terapias complementares alternativas, sendo um terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode até mesmo procurar na CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, que você vai encontrar lá a naturopatia. E o que você pode fazer se você realmente tem o curso? Você pode usar meios terapêuticos naturais para promover saúde, ter a sua clínica, ter aí os seus clientes pacientes, a sua loja de produtos naturais. Você pode trabalhar em spas, você pode trabalhar em resorts, você pode trabalhar, quem sabe, como um coaching educacional. Você pode promover palestras. São muitas as possibilidades para você. Se você fizer esse curso, com certeza você vai estar dando mais um passo e agregando mais uma profissão no seu currículo acadêmico, porque é um curso profissionalizante. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Escola da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil. E vai começar o quanto antes o seu curso. E também para você receber mais informações relacionadas ao curso que não teve tempo para eu passar para você aqui nesse vídeo. Eu espero que você faça sua inscrição e comece já o seu curso e dê um pontapé certeiro para uma profissão muito bacana para o seu futuro.